Olha, gente, o meu velho na janela. Ô, velho! Kaleb! Ó, Kaleb! É o meu velhinho, meu Deus do céu. Cara, eu tô acabado, gente. Eu envelheci cedo demais. Ó, Kalebão! Ó, Kalebão! Tá caminhando aí pro Kaleb? Ó, Kaleb! É, Kaleb! Ó, o Kaleb tá velho. Né, Kalebão? O Kalebão da mamãe? Fala, eu tô velhinha, eu tô desdentada, gente. Eu tô desdentada, eu tô velho, mas eu sou feliz. Tá? A Márcia colocou, a Márcia e a minha mãe colocaram a caminha pra me deitar aqui. Pra ficar na janela espionando ela, que eu sou carente, que eu tô velho. Né, meu filho? Olha lá o lúpulo, lúpulo. Tá sentindo ciúme com esse lugar dele também. Ah, boca de velho, meu filho. Ai, que boca de velho. Enfia a cabeça, vai agarrar a cabeça aqui. Né? Ficar perto de mamãe? Fala, eu tenho que ficar perto da minha mãe, que eu já tô meio acabado. Isso aí, deita aí. Né, o Kalebão da mamãe.